E aí, quem topa estudar comigo as bases da programação, começando hoje no primeiro episódio, tratando sobre HTML para iniciantes. Vai ser uma série incrível, nós vamos falar de HTML, CSS, lógica de programação, JavaScript, frameworks, banco de dados, conceitos essenciais da programação, tudo isso de uma forma sequencial, que faça sentido, que você possa ver numa playlist daqui a um ano, e essa série ser extremamente relevante, daqui a dois anos também, e a gente vai colocando novos episódios e colocando numa sequência que te ajude a entender as bases da programação. Por isso, por favor, deixa o like, interage aqui no vídeo, para o YouTube, o like significa que esse conteúdo é relevante e vai atingir mais pessoas, coloca o comentário, compartilha esse vídeo, porque sem dúvida isso vai fazer uma grande diferença para o nosso canal, é a sua forma de retribuir o trabalho que a gente está disponibilizando aqui para vocês. Eu tenho certeza que essa série vai impactar demais a tua carreira, vai impactar demais a tua jornada, aquelas pessoas que estão iniciando na programação, que estão na faculdade, às vezes estão perdidas, que estão no processo de transição de carreira, sem dúvida, essa série de vídeos vai te ajudar, e outros vídeos que eu vou colocar aqui durante a aula, mostrando para vocês alguns vídeos nossos, que pode, sem dúvida, te ajudar bastante. Pessoal, nós vamos agora iniciar a nossa aula HTML para iniciantes, se você nunca viu na vida, pode ficar nesse vídeo, que eu tenho certeza que você vai aprender bastante sobre HTML, e no final vou dar a dica de um outro vídeo nosso para você continuar os seus estudos na parte prática. Então vamos lá, eu vou começar colocando a sigla HTML, eu não vou falar o que é o H, nem o que é o M, nem o que é o L, mas o T de HTML de text, ou seja, de texto. Então nós vamos começar o nosso estudo aprendendo o que seria construir um documento através do HTML. Eu quero fazer uma analogia com você. Então para isso, nós vamos escrever um documento. Que documento? Imagine que você está aí no Google Docs, ou no Coder Docs, e dentro dele você vai querer, por exemplo, escrever um artigo. Então você começa escrevendo o seu artigo, colocando lá um determinado título do seu artigo, por exemplo, meu artigo. Quando você coloca simplesmente um texto, você escreve, você eventualmente quer colocar algum tipo de estilo. Ah, eu quero que esse texto represente um título do meu artigo, ou eu quero que esse texto fique em negrito. Então nesse caso nós temos um título, e se você olhar na barra de menu, você tem o tipo de fonte usada, você tem, por exemplo, negrito, itálico, sublinhado, e você tem os títulos. Eu coloquei H1, como se fosse o header 1, o cabeçalho 1, o título. Aí H2, um de segunda importância, um de terceira importância, e tem outras coisas, como alinhamento à esquerda, centralizado, à direita, justificado, e você tem aí listas. Então eu coloquei aí de propósito alguns ícones do nosso Google Docs falsificado aqui, para a gente entender um pouquinho que esses elementos estão presentes, mesmo quando você digita um texto no Word, ou por exemplo, no Google Docs. Então se eu quero marcar esse texto como um título, eu vou lá, aperto o botão, e ele vai ter, por exemplo, uma caracterização de um título. Vai ficar maior, vai ficar com letra mais forte, para ficar claro que isso se trata de algo extremamente importante dentro do seu documento. Continuando, o próximo passo é você, por exemplo, colocar lá uma sessão, ou um subtítulo, ou um título de segunda importância, e aí você pode ir lá marcar que aquele título é um título, por exemplo, secundário, e ele vai ficar com uma cor ligeiramente diferente, vai ficar com um tamanho também diferente, mostrando que ele tem, digamos assim, uma importância secundária dentro do seu documento. E se você continuar, você pode digitar parágrafos, outras sessões, e você vai escrevendo o seu documento e aplicando esses estilos. Isso acontece dentro de uma ferramenta como o Google Docs, dentro de uma ferramenta como o Word, mas isso também tem muita relação com o que a gente vai encontrar dentro do HTML. Se a gente analisar esse documento, você vai perceber que nós temos um título principal, nós temos um título secundário, nós temos um parágrafo, nós podemos ter potencialmente no nosso documento, listas, por exemplo, uma lista que a ordem não importa, uma lista não ordenada, ou uma lista ordenada. Você pode ter potencialmente uma tabela no seu documento, você pode ter um link, você pode marcar palavras como negrito, você pode ter citação. Tudo isso que eu estou falando tem uma relação muito próxima com aquilo que a gente vai encontrar também no HTML. Como assim, Léo? O HTML serve para eu construir documentos? Também ele serve para construir documentos, mas ele vai servir para você construir suas páginas. E nas suas páginas você vai ter potencialmente parágrafos, títulos, links e outras coisas que a gente vai mencionar. Então, esses elementos, essa analogia de elementos que você encontra dentro do Google Docs, por exemplo, você também vai encontrar esses elementos dentro do nosso HTML. Lembra que da sigla HTML eu estou trabalhando agora com a letra T, que é a letra do texto, né? E aí depois eu não vou dizer por enquanto quais são as outras letras, mas a gente está na letra T, que representa um documento textual. E essa sigla também tem muito a ver de como a internet começou há décadas atrás. Então, inicialmente os documentos escritos em HTML eram documentos prioritariamente textuais. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso durante a aula. Certo, então a pergunta que vem na sequência é exatamente essa que eu coloquei na tela. Como é que eu posso representar um documento usando HTML? Já que eu comecei a aula dizendo que a letra T de HTML representa um texto, e eu fiz um paralelo, por exemplo, com o Google Docs, que você tem títulos, parágrafos, subtítulos, você tem listas, tabelas. Como é que eu posso representar isso em HTML? Para que a gente possa representar isso usando HTML, a gente precisa de mais duas letras da sigla HTML, que é a letra M e a letra L, que é exatamente markup, que quer dizer marcação, e eu vou já mostrar para vocês, e o L de linguagem, de language, markup language. O que é esse markup? O que é que significa isso? Markup quer dizer marcação. E a gente também usa como sinônimo de marcação a palavra tag. É muito comum a gente usar tag. Ah, escreva aí uma tag que representa um cabeçalho, uma tag que representa um parágrafo, e a gente vai construindo um documento usando essas marcações ou essas tags. Por isso que o nome da linguagem, HTML, é uma linguagem. É uma forma de você representar um documento, não só um documento, eu vou mostrar para vocês que a HTML é super poderoso, juntamente com outras tecnologias, como é o caso do CSS e do JavaScript, que nós veremos em aulas futuras. Mas é uma linguagem sim, a linguagem HTML é uma linguagem de marcação, e a gente usa muito esse termo tag. Vamos entender como é que eu faço para pegar, por exemplo, o meu título, título do meu documento que eu comecei mostrando para vocês, e eu quero representar esse título em HTML. E para isso nós vamos usar essa representação. Olha o que está escrito aí, né? Você tem menor que em amarelinho. Essas cores eu coloquei mais para facilitar. Essas cores não necessariamente vão ser exatamente essas, dependendo de onde você colocar. E se você usar alguma ferramenta muito simples, como é o Notepad, se você tiver no Windows, quer abrir o Notepad e digitar essas coisas, você consegue digitar tranquilamente, embora vai ficar sem nenhuma cor, tá certo? Então você tem o símbolo de menor que, H1 e o símbolo de maior que. Aí eu coloquei o título, o meu título em português, né? Meu artigo. E no final eu coloquei menor que, uma barrinha, H1 e maior que. Esse H1, pegando especificamente a letra H, representa um header, quer dizer, um cabeçalho. Ou, em outras palavras, a gente pode traduzir para um título, por exemplo. Então você tem um cabeçalho, um header, um título dentro da sua página, que tem uma importância 1, ou seja, uma importância primária. Por isso que eu coloquei o título principal, ou o título primário, seria o H1. Então essa é uma forma de representar um título dentro da linguagem de marcação. E você vai ver no futuro que esse H1 aqui, ele representa uma tag. Então isso a gente também chama de tag, que é uma marcação dentro da linguagem. Continuando, eu também posso representar o mesmo título, só que em linhas separadas. Eu coloco o H1 em cima, o título no meio e o outro H1 embaixo. Note que tem apenas uma única diferença da parte superior para a parte inferior, que é o fato de ter uma barra adicional. Isso é proposital e isso faz parte da forma como você escreve a linguagem HTML. Então quando você define uma marcação, essa marcação é uma das formas, eu vou mostrar para vocês outras formas. Você tem aqui um início da marcação e um final. E a diferença do início para o final é exatamente essa barrinha. E uma outra coisa curiosa sobre o HTML é o fato de que se você coloca vários espaços, o HTML vai desconsiderar esses espaços. Porque para que você coloque espaços, você tem que colocar alguma marcação para isso. Tudo é feito em cima de marcação. Ou seja, para você dizer que um determinado trecho é negrito, você usa uma marcação. Para dizer que um trecho representa um título, você usa uma marcação. Para dizer que você quer, por exemplo, acrescentar um espaço, você usa marcações. Então para isso você vai usando sempre marcações, o resto é ignorado. Então por exemplo, quebras de linha, espaços. Tem algumas pequenas exceções, mas na grande maioria os espaços serão ignorados, a não ser os espaços entre as palavras. Mas se você colocar vários espaços, por exemplo, eles vão ser ignorados, a não ser que você coloque alguma marcação para indicar que você quer, por exemplo, ter um espaço maior entre duas palavras. Então continuando, nós temos aí um título secundário. Ou seja, o título primário era o H1 e agora nós temos o H2. A forma de escrever é igual. Então, menor que, H2, maior que. Aí você coloca o conteúdo escrito lá do seu título secundário. E aí depois você fecha da mesma forma. Você tem aqui, ó, o menor que, uma barrinha, o H2 e o maior que. Ou seja, a mesma forma que você usou para escrever o H1, você escreve o H2. A diferença aí é apenas o número 2 e o conteúdo. Obviamente, colocando o número 2, deixa claro para o documento que se trata de um título de segunda ordem, menos importante do que o título H1. Uma coisa que vale a pena mencionar, mas não vale a pena me aprofundar muito, é a forma com que esses títulos são representados de forma visual. Não significa que sempre que você colocar um H1, ele vai ter uma letra de um tamanho específico, de uma cor específica, com uma força específica, né? Vai estar mais forte, um negrito ou não. Essa representação visual, ela pode mudar bastante. O que vai dizer que um título é mais importante do que o outro, não é se ele é maior ou menor. Se ele tem uma cor vermelha ou se ele tem uma cor verde. O que vai representar isso é o tipo de marcação que você vai usar. Se você usa uma marcação H1, o H1 é um título mais importante do que o H2. Se você usa uma marcação H3, que existe, existe até o H6. Então, H1, H2, H3, H4, H5 e H6. Ou seja, esses seis níveis de títulos representam do mais prioritário, que é o H1, até o menos prioritário, que é o H6. A forma de representar pode ser, por exemplo, inclusive igual. Eles podem ter o mesmo tamanho de fonte, ter a mesma cor, ter a mesma estrutura. Normalmente isso não acontece. A gente tenta visualmente mostrar um título mais importante do que o outro, mas não é a representação visual que vai definir que um título tem uma maior importância ou menor. O que vai definir é exatamente a marcação, já que o HTML é uma linguagem de marcação. Você vai ter o seu texto escrito e você vai colocar marcações e de acordo com essas marcações o texto será interpretado. Falando em interpretação, ou seja, alguém precisa ler um documento HTML. Por exemplo, se você tem um documento .doc ou .docx, você vai abrir esse documento dentro do Word, na Microsoft. E se você tem, por exemplo, uma extensão .html, significa que esse documento precisa ser aberto por algum tipo de aplicação. Quais são as aplicações que vão interpretar o arquivo HTML? Todos os navegadores, os browsers, como por exemplo, o Chrome, o Firefox, o Internet Explorer, o Edge, qualquer... Ou se você usa a Apple, você tem o Safari. Todas essas aplicações entendem de um documento HTML. Então, se você vai lá no Notepad, cria um texto escrevendo HTML, salva o arquivo com extensão .html e abre ele dentro do browser, do Chrome, por exemplo, você vai ver o seu documento HTML sendo impresso, inclusive com tudo aquilo que você colocar, títulos, tabelas e listas, e vai funcionar super bem. Continuando aqui na nossa jornada com relação às marcações. Agora eu estou mostrando para vocês, usando a mesma estrutura, menor que, o nome da marcação, o nome da tag e o símbolo de maior que, e o conteúdo interno, e o fechamento, você tem uma abertura e um fechamento, isso pode estar em uma única linha ou em várias linhas. Aqui nós temos uma tag que representa um parágrafo, ou seja, enquanto o H1 representa um título mais importante, ou seja, o título principal, a tag P representa um parágrafo. Se a gente continuar, você vai ver, por exemplo, como a gente pode representar uma lista dentro do HTML. Eu coloquei só a lista, não os itens por enquanto, eu coloquei até as interrogações. Então, você tem uma tag de abertura, menor que, o L, o que é esse UL? A letra L representa lista e a letra U representa unordered, ou seja, é uma lista não ordenada. E a gente vai ver que existe uma outra lista ordenada, eu vou já mostrar para vocês. Então, primeiramente, eu defini uma tag que representa uma lista. Eu coloquei a abertura e o fechamento da lista. Como é que eu vou representar os itens? Agora eu vou mostrar para vocês no outro slide. A gente vai usar o LI, que seria List Item, ou Item da Lista. E aí vocês percebem que é possível eu colocar uma tag dentro da outra. Quando a gente pensa num documento HTML, um documento que usa essa linguagem de marcação, que tem a ver com o texto, eu vou já depois falar lá no finalzinho o que é a letra H, mas o fato é que nós podemos ter uma tag dentro da outra, montando a estrutura do documento. Então, nesse caso, nós temos uma tag UL, que representa uma lista não ordenada, e temos as tags LI, que são várias tags. Nós temos cinco tags, já que nós temos cinco itens na lista. E aí você percebe que quando eu uso, por padrão, a tag LI, automaticamente ele coloca uma bolinha do lado do nome. Então, bolinha, arroz, bolinha, feijão. De novo, essa representação de colocar uma bolinha é a forma padrão, mas a gente pode mudar e customizar isso e fazer de uma forma completamente diferente. Então, aí é uma forma de a gente mostrar uma lista no HTML. E aí uma das diferenças aqui desse exemplo é o fato de ter uma tag dentro da outra. Se a gente mudar para uma lista ordenada, basta mudar apenas a tag de fora, ou seja, em vez de UL, nós temos OL, que representa UL, continua representando lista, e o O agora representa ordenado, né? Ordered list, é uma lista ordenada. Então, dentro dessa lista ordenada, nós temos, de novo, elementos do tipo LI, ou marcações do tipo LI, ou tags do tipo LI. Você pode chamar qualquer uma das três formas, elemento, tag ou marcação. E aí o que vai mudar na representação é que ele vai colocar automaticamente os números, né? Primeiro, Pedro, segundo, Ana, terceiro, Rafael, quarto, Bianca, quinto, Alberto. Uma observação é que numa lista não ordenada, por exemplo, uma lista de compra, você não tem necessariamente que seguir aquela ordem, por isso que você usou uma UL. E no caso de uma lista ordenada, se você quer mostrar, por exemplo, o ranking dos melhores alunos da sala, faz sentido você usar uma lista ordenada. Então, percebam que sempre tem por trás da escolha das marcações um significado, ou seja, algo que você quer representar, então é melhor você usar a representação correta para cada tipo de representação de dados que você queira dar. Por exemplo, aí você também tem uma tag tabela, que representa uma tabela. Não vou mostrar agora o corpo de uma tabela, mas você tem uma tag para representar uma tabela, para representar a coluna de uma tabela, a linha de uma tabela, tudo isso você tem dentro do HTML. E aí nesse ponto você pode estar se perguntando, Léo, e o HTML só serve para texto? Porque eu acredito que não, porque a gente acessa muitas aplicações incríveis na web que usam HTML, talvez se você não saiba, mas essas grandes aplicações que você usa, YouTube, Facebook, Twitter, os grandes sites, portais, todos eles usam HTML, mas a gente sabe que esses sites tem muito mais do que apenas texto, tem mídias, tem outras coisas que a gente vai comentar aqui. Então, HTML só suporta texto? Não. Embora o nome da linguagem seja HTML, Text Markup Language, o HTML foi evoluindo com o tempo. Ou seja, essa linguagem é a linguagem que foi criada lá nos primórdios da web. E aí essa linguagem vem sendo evoluída e ela suporta mídias. Por exemplo, se você vai encontrar uma marcação, uma tag que representa uma imagem, você vai encontrar uma tag que representa um áudio, uma tag que representa um vídeo. Ou seja, todas essas marcações estão disponíveis para que a gente possa usar. Tem uma marcação, inclusive, que você consegue fazer um desenho da forma que você queira. Ou seja, o HTML tem se desenvolvido para acompanhar as demandas da web. Se você for observador, você vai perceber que a forma como eu escrevi essas tags é um pouco diferente da forma anterior. Enquanto na forma anterior a gente tinha a tag de abertura e a tag de fechamento, aqui eu criei apenas uma única tag colocando aqui um barra no final dessa tag. E a gente vai ver isso com mais calma logo na sequência. Mas além de você ter essas tags textuais, ter tags para você exibir mídias, imagem, áudio, vídeo, você também tem tags para representar formulários, botões, campos de entrada para você representar uma data, para você selecionar uma cor, para você colocar um e-mail, você colocar uma senha que tem aquelas bolinhas, que não aparece o texto digitado. Tudo isso está à sua disposição dentro do HTML. Então, por exemplo, pegando esse formulário que eu coloquei, você tem, vou começar de baixo para cima, você tem lá embaixo botões, você tem o salvar e o sair. Mas, Léo, esses botões estão diferentes, ele tem uma cor, o de baixo não tem uma cor de fundo. Tudo isso você consegue personalizar. A gente vai falar um pouco mais sobre isso na próxima aula, quando a gente for falar sobre CSS, que é uma outra linguagem que a gente usa juntamente com o HTML. Você tem aí uma área de texto chamada Text Area. E esses nomes que eu estou colocando, Button, Text Area, Input, são nomes de tags que você vai usar dentro do seu documento HTML. Você tem Label, por exemplo, e você tem o H1, que a gente viu, que é o título. E você tem, por último, lá em cima, uma tag especial chamada Divi. Uma das características dessa tag Divi, que quer dizer Division ou Divisão, ela não é visual, ela não acrescenta absolutamente nada visual, mas ela serve para criar como se fosse uma caixa, uma caixa invisível e para você colocar elementos dentro dela. E o legal de você criar uma caixa invisível e colocar elementos dentro dela, é que se você quiser mover todos os elementos de um lugar para outro, como você está dentro de uma caixa, basta mover a caixa que todos os elementos aqui dentro serão movidas. Então, a gente usa demais para construir as nossas páginas, essas divisões, essas seções dentro de uma página. Ah, aqui é a seção do meu cabeçalho, aqui é a seção do menu da aplicação, aqui é a seção do rodapé. Então, você usa muito a Divi, por exemplo, tem outras tags que servem também para esse propósito, mas a gente vai, por enquanto, deixar apenas a Divi aí como uma referência importante. Ou seja, é uma caixa quadrada, a priori quadrada, você pode mexer na forma dela e dentro você pode colocar elementos e mexer tudo isso juntamente. Então, se tudo isso aí representa uma Divi, toda essa parte azul com os elementos representa uma Divi, e se eu quiser mover essa caixa da esquerda para a direita, eu posso simplesmente mexer ela, que ela vai, todos os elementos vão juntos, porque está dentro de uma única área, no caso aqui, uma Divi. Então, é uma tag, uma marcação especial extremamente importante dentro do HTML, que é para agrupar outros elementos. Então, só mostrando para vocês que esse conceito de marcação continua exatamente o mesmo se você sair do âmbito do texto, se você for, por exemplo, para a área de formulários. Para você definir um botão, basta colocar button, dentro das tags das marcações, você coloca o texto que você quer que seja escrito no botão, e finalmente fecha ele colocando menor que o barra, e o mesmo nome da abertura você coloca no fechamento. Então, você tem aí a definição de um botão. Ah, eu quero definir uma entrada de dados, ou seja, um input, uma entrada. Eu vou colocar uma entrada de texto, uma entrada de senha, uma data, e várias formas que você tem para criar vários elementos dentro do HTML. Para a gente conseguir agora entender um pouco mais essas marcações, percebam que nesse exemplo aqui do input, eu simplesmente coloquei input sem o fechamento. Será que eu errei? Ou será que eu coloquei de propósito? Porque o botão tem abertura, e o fechamento, e um texto no meio. Já o input, eu simplesmente coloquei isso. Isso está certo, e a gente vai ver um pouquinho dessas características nessa parte chamada anatomia da tag, ou anatomia da marcação, ou anatomia de um elemento HTML. Então, vamos lá. A primeira anatomia que eu quero mostrar para vocês é essa anatomia que a gente viu lá desde o começo, desde o H1, que é você ter uma tag de abertura. Eu estou colocando o nome tag, que é um nome genérico. Você substitui onde tem tag por H1, H2, button, input e outras tags. Algumas tags não precisam ter essa forma de escrever, porque não tem corpo. Mas algumas sim. Por exemplo, nessa forma que eu escrevi aqui, se eu voltar alguns slides, você vai ver que o botão segue essa lógica. Você tem uma tag de abertura, uma tag de fechamento e uma parte dentro da tag, que é o corpo da tag. No caso, o corpo da tag é apenas o nome do botão que eu quero salvar. Mas se eu quisesse um botão, por exemplo, com um ícone, então eu colocaria dentro do corpo da tag um ícone, uma imagem, por exemplo. Então, voltando aqui. Então, nós temos a tag de abertura e a tag de fechamento. Então, é exatamente isso que eu estou mostrando aí. O fechamento embaixo, com a barrinha, em cima a tag de abertura, e no meio eu tenho o corpo da tag. Continuando, nós temos uma tag que fecha automaticamente, que não tem abertura e fechamento. Ela tanto abre como fecha na própria tag. E a gente chama isso, no termo em inglês, seria o self-closing. Ou seja, ela se auto-fecha. Então, você não precisa, nesse tipo de tag, ter a abertura e o fechamento. E uma outra representação para esse tipo de tag é você simplesmente colocar a tag assim. Você coloca a tag sem a barrinha, ela é uma self-closing. Ou seja, ela fecha automaticamente. Aí você pode perguntar, por que eu usaria uma tag dessa forma? Quando você não precisa colocar nada dentro do corpo da tag. Existem alguns exemplos que você não precisa colocar nada dentro do corpo da tag. Então, basta você colocar a tag assim, que o browser, o Chrome, o Firefox, o Safari, todos esses browsers vão entender que é uma tag que se auto-fecha. Beleza. Chegou até aqui. Moleza. Aprendi tudo. Finalizamos HTML? Ainda não. Tem mais algumas coisas relacionadas à sintaxe e à anatomia da tag que são muito importantes. Por exemplo, o fato de que a tag pode ter atributos, ou seja, as tags podem ter atributos. Então, a forma de escrever é o seguinte. Você tem a tag, o símbolo de menor que, o nome da tag, espaço, não pode colocar junto, então espaço. Aí eu coloquei de forma genérica, atributo igual a valor. Então, você tem algum atributo daquela tag. E a gente vai mostrar alguns exemplos reais daqui a pouco. Então, essa é a forma que você pode ter. Então, além de ter a estrutura básica da tag que a gente viu até aqui, as tags podem ter atributos. Então, essa é uma tag que se auto-fecha, né? Self-closing. E você tem os atributos dentro dela. Você pode, eventualmente, quebrar isso em mais de uma linha. Não tem problema. Então, tag, aí atributo igual a valor. E na linha de baixo, eu coloco barra e o símbolo de maior que para fechar a tag. Não tem problema você quebrar uma tag em várias linhas. Isso não é um problema, a não ser que você quebre no meio. Então, por exemplo, eu não posso quebrar a linha no meio entre a letra T e a letra A da palavra tag. Eu não posso quebrar no meio. Então, se eu colocar, por exemplo, uma tag H1, eu não posso colocar um H, espaço, 1. Eu tenho que colocar H1 junto, já que se trata de um nome próprio dentro da linguagem que precisa ser respeitado. Você pode ter uma tag com vários atributos. Então, eu coloquei aí de forma genérica, né? O nome tag, de forma genérica. Atributo 1 igual a valor 1. Atributo 2 igual a valor 2. Atributo 3 era para ser um 3 aí, eu repeti o 2, né? Valor 3. No caso, as aspas duplas, elas podem ser aspas duplas para representar um valor textual ou aspas simples. Não tem problema. Mas o texto precisa estar dentro de aspas. Seja aspas simples ou aspas duplas. Continuando aqui, você também pode ter atributos em uma tag que tem corpo. Lembrando que os atributos sempre estarão na tag de abertura e nunca estarão na tag de fechamento. Certo? Então, isso é importante. Então, tag, você tem os atributos, o corpo da tag e o fechamento da tag embaixo. Então, mostrando para vocês exemplos práticos de atributos de uma tag, quando você cria uma tag input e você vai lá e coloca o atributo type, quer dizer tipo, igual a date, automaticamente você vai ter um input transformado para um calendário, como é esse que eu mostrei para vocês. Essa foto eu tirei do Chrome. Eu não fiz absolutamente nada. Eu fui lá e coloquei input type date, automaticamente ele já criou esse calendário aí. Está em inglês porque eu acho que o idioma do meu computador está em inglês, mas ele cria automaticamente. Por exemplo, se você quiser mudar para um input do tipo color, olha como mudou absolutamente tudo a partir da mudança de um único atributo. Eu tenho a mesma tag input, que é uma tag self-closing, ou seja, ela está se auto-fechando, eu não tenho corpo nessa tag e eu coloquei um atributo tipo. E no tipo eu coloquei color, ou seja, eu quero que seja uma entrada de dados de uma cor. E aí ele cria esse botão. Aqui eu já cliquei e já apertei. A mesma coisa do exemplo passado. Ele cria só essa partezinha aqui de cima, só essa parte que tem dia, mês e ano. E aí quando você clica, aí ele abre essa janela para você selecionar aqui o dia. A mesma coisa em relação à cor. Ele cria somente essa partezinha aqui de cima com a cor selecionada. Quando você clica, ele automaticamente abre aqui para você selecionar a cor e você inclusive selecionar uma cor fora da página a partir desse conta-gotas aqui. Então é muito importante você ter essa consciência da anatomia de uma tag e que tanto a tag é importante como as suas propriedades, seus atributos também são importantes. Quando eu digo propriedades, eu estou falando de atributos. As propriedades de uma tag ou os atributos de uma tag é exatamente isso que nós estamos vendo nesses dois slides. Então, para a gente finalizar, eu queria falar um pouquinho da anatomia de um documento HTML. A gente falou anatomia de uma tag específica. E agora eu quero focar no documento como um todo para que a gente possa entender o relacionamento ou a relação que existe entre as tags. Quando a gente olha, por exemplo, para esse exemplo super básico, nós temos aí três pares e tags. Então nós temos o primeiro par, que é o par X. Então se eu colocar aqui um slide a mais, você vai ver que tem uma setinha apontando a abertura dele lá em cima e o fechamento embaixo. Dentro do corpo desse par de tags, no caso a tag X, nós temos outras tags aninhadas, uma dentro da outra. Então nós temos um segundo par de tags, que é o par Y, que tem a abertura aí na linha 2 e ele termina lá na penúltima linha. E você também tem um outro par de tags, que é o par Z. Note que sempre um par estará dentro do outro. Não tem como haver uma interseção. O que tem é um par dentro do outro, certo? Então sempre um elemento estará dentro de outro elemento. Essa é a forma como você organiza um documento mais complexo. Aqui eu coloquei uma tatuagem super clássica no mundo da tecnologia, programação, que são duas tags HTML, que é a tag head, cabeça, e a tag corpo, body. E as pessoas botam aqui, aqui é o fechamento da tag, você vê o símbolo de menor Q, o barrinha, nome head aqui, de cabeçalho. E você tem aqui o fechamento da tag, aqui a tag final, porque está acabando a cabeça da pessoa. E aqui está começando o corpo. E isso representa um documento HTML. Se a gente olhar um pouquinho aqui de um documento real, aqui eu já não coloquei no slide, peguei uma foto que eu escrevi para vocês antes. Você tem aqui na parte de cima a abertura da tag, no caso aqui o nome da tag é HTML, que envolve todo o documento HTML, e você tem embaixo o fechamento do HTML. E note que todo o resto que está dentro do HTML está dentro do corpo dessa tag. Então você tem uma tag que tem aqui, é um corpo, que tem mais outras duas tags dentro dela, que é a tag head e a tag body. Então você tem a cabeça do seu documento com informações genéricas, como o título do documento e outras questões, e você tem o corpo do documento, por isso que o pessoal usa isso aqui. Terminou o head, começou o body, e você consegue ver, terminou o head, começou o body, exatamente nesse ponto aqui do documento. Ou seja, a cabeça e o corpo do documento. E nesse caso eu coloquei um input do tipo texto, usei uma outra propriedade, eu posso ter múltiplas propriedades, que eu chamei aqui de placeholder. E eu vou já mostrar para vocês aqui o resultado que esse placeholder causa dentro do input. E nós temos aqui um button, também uma tag que tem abertura, e fechamento com o texto aqui que representa o corpo desse botão. Se eu avançar, vocês vão perceber que isso aqui criou esse documento, bem simples. Olha aqui, meu primeiro HTML, que está no título da página, é exatamente o que eu coloquei aqui dentro do head, e eu coloquei title. Então esse título, meu primeiro HTML, ele ficou exatamente aqui na aba do browser, que eu estou usando o Chrome. Ele colocou aqui meu primeiro HTML, da mesma forma como eu coloquei aqui. O placeholder, que é essa propriedade do input, ele simplesmente colocou aqui um texto dentro do input para dizer, para você digitar o seu nome, por exemplo. Então para ajudar o usuário a escrever e saber que ali ele deve colocar o nome. E finalmente, se a gente voltar aqui, esse salvar, que eu coloquei dentro de button, foi exatamente o texto que ficou dentro do botão. Então esse documento HTML foi criado a partir desse trecho de código aqui. E para a gente finalizar a nossa aula agora, eu quero explicar para vocês por que tem a letra H. De onde vem essa palavra hyper? Ou seja, o nome completo do HTML é Hyper Text Markup Language, ou linguagem de marcação de hipertexto. Ou um textão, um hipertexto é um texto, digamos assim, um supertexto, algo nesse sentido. A ideia do hyper, hypertext, não é para seguir o hype, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o fato de que dentro do HTML você tem a capacidade de linkar os conteúdos. Diferente de um texto pré-internet, que você tem lá um livro, e dentro desse livro você tem uma citação para alguma outra obra, e você vai citando fulano de tal, escreveu essa obra na década de 15, no livro tal, na página tal, e falou tal e tal coisa. Dentro da internet você tem a capacidade de linkar as fontes. Daí a ideia de você ter um texto linkado, um texto conectado, ou seja, um hypertext. Então o nome ficou, né? Hyper Text Markup Language, linguagem de marcação de hipertexto. Mas a gente sabe que o HTML continua sendo uma linguagem moderna. É a linguagem, se tirar o HTML, absolutamente tudo da web vai parar, certo? Então o HTML é essencial para qualquer coisa que você usa na web. E continua a sigla Hyper Text, mas a linguagem evoluiu e hoje suporta vídeo, áudio, streams ao vivo, tudo aí que você curte navegando na internet, a Twitch, as lives, as streams, o YouTube, tudo isso é movido pelo HTML, que é uma linguagem de marcação simples de entender. As marcações não são complicadas e o que você precisa aprender é ganhar vocabulário, entender as marcações que estão disponíveis e a partir daí começar a integrar com outras tecnologias, como é o caso do CSS, que vai dar toda a estilização, deixar o seu HTML bonito e também aprender a usar juntamente com o HTML o JavaScript, que vai levar o seu HTML para um outro patamar, vai trazer comportamentos ao seu HTML, para que você possa realmente escrever não apenas páginas paradas, páginas que estão ali sem fazer muita coisa, simplesmente mostrando um texto, mas criar aplicações reais. Uma coisa é você ter uma página HTML que mostra um artigo, que tem título, que tem parágrafo, que tem listas e tabelas, outra coisa é você transformar uma página HTML em uma aplicação, como é o caso do YouTube, do Twitter e de outras ferramentas. O próprio Medium, que é uma ferramenta de mostrar artigos, também é uma aplicação que usa muito, além do HTML, outras tecnologias, como CSS, JavaScript e várias outras, que nós vamos navegar aqui durante essa nossa série de bases da programação. E para finalizar, eu quero dar a dica de um vídeo dentro do canal da Coda, que é o vídeo Curso Intensivo de Desenvolvimento Web. Já tem duas aulas lá, e em breve vou gravar a terceira e mais aulas, que é a parte prática daquilo que a gente entendeu hoje de forma mais teórica. É importante ter a teoria, é importante você ter esse racional de como funcionam as tecnologias, para daí você partir para a prática de uma forma muito mais consciente. Então, essa aula vai te levar desde o básico até os seus primeiros experimentos com a linguagem HTML. É uma aula muito legal, já tem muitas visualizações, eu tenho certeza que você vai aprender muito. E o link dessa aula está na descrição, dá uma olhada, clica aí no link, assiste o resto, que eu tenho certeza que essa mudança para se tornar um programador está muito mais perto do que você imagina. Se você chegou até aqui, curte o vídeo, compartilha, deixa o like. Eu pedi no começo, vou pedir agora no fim. Deixa o like, porque isso ajuda bastante o canal a esse conteúdo ser espalhado para mais pessoas, e mais pessoas conhecerem as tecnologias que são extremamente demandadas pelo mercado. Então, fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.